Música Fala ai galera, aqui Ken, falaram e ui galera, o seguinte estamos aqui para mais um vídeo de Jurassic World Evolution galera, eu peço logo que vocês deixem o seu like para ensinarem que vocês gostam de Jurassic World Evolution E se inscreva no nosso canal para dar aquela forcinha, galera, cá estou aqui, presente E galera, eu criei alguns cercados extras, mas não assisto e eu queria mostrar para vocês Galera, eu criei a ala comercial aqui, Dino Food, Dino Parceiros, Mac Dinos, Mini Dinos, Dino Strike, Dino Estilo e Dino Food Enfim galera, e agora eu quero mostrar para vocês o novo membro da família Dino, Dino Drinks, que é o bar que eu consegui aqui Dino Drinks Dá para ouvir uma música daqui É, dá para ouvir um... Nossa, legal Uou É para o povo curtir aqui né, até a noite assim Enfim galera, esse é o novo membro da família que eu queria mostrar para vocês E galera, eu quero conseguir o Acrocantossauro nesse episódio O Carno Sim, o Carno, vou querer sim, o Carno também E por último, mas não menos importante Eu também vou querer Um Dino Na antiga, tá? Anterior é essa, não Nessa nova, tá? Enfim galera, eu vou pegar os dinossos que eu quero para esse episódio, tá? E já volto Galera, galera Galera Uma das recompensas por fazer as missões de ciências do Anaya Anaya Takan Takano? Não, é de apena Era o genoma de pântano E esse genoma de pântano dava direito a mim Incubar um Edmontossauro com cor diferenciada Ou seja, o marido para a pérola Finalmente Nossa, esse também é bem parecido né Com a cor da pérola Aqui é ele Pérola É ó Até que é bem parecidinho Só a cabeça é mais coloridona O nome dela é pérola O nome dela é diamante Pronto Pérola e diamante Aê Quero ceder ele manualmente galera Vou ver o comportamento dele Nossa, beleza Já acertei com o tipo E ele já Quei Ou Pish Diamante Fale seu Zuei Tá vivo Só desmaiou Senta Show must go Você nem sabe a surpresa Você vai receber pérola Vamos finalmente compre a promessa Que a gente prometeu a pérola né Até os tritominos que eu liberei para Para os Para os Raptores caçarem Trio raptor Aqui Bravo Enfim galera Eu vou continuar meu progresso E já volto Galera Vinha aqui surgindo nada né Voltei aqui Mas galera É o seguinte Tem umas coisas muito loucas acontecendo aqui Tá galera Por isso eu posso até parecer meio confuso Ou até mesmo com pressa É o seguinte galera Tô precisando achar umas coisinhas Que eu não tô achando Mas enfim galera Eu não consegui Dinheiro suficiente Para incubar o Acrocantossauro Que eu consegui galera Sim Consegui o Acrocantossauro E é o seguinte galera Tô bem tenso aqui Procurando um espaço Para eu colocar Gente Mas vai ser bem difícil E até essa menor ideia do jogo Isso me dá má raiva às vezes É o seguinte Aqui eu vou liberar um senhor Acrocantossauro Vamos lá senhor Acrocant Que o Acrocantossauro Pode aparecer Ok Esse dinossauro é um dos favoritos do jogo O Acrocantossauro era um dos maiores terópolis que já existiam O Acrocantossauro Ceda Esse senhor é bem interessante A densidade Se assim não tem 8% só Eu acho pra lá Enfim o nome dele vai ser Salgadinho Que a crocanta só me lembra de crocante E crocante Às vezes me lembra de salgadinho Eu odeio o nome dele de salgadinho Beleza Sem problema Vamos você dar o salgadinho Salgadinho Parado Obrigado Ok Nossa Deu um capoto Crocanta Crocantinha Beleza A crocantinha foi sedada A crocantinha caiu duro no chão Isso aí Essa crocantinha Desculpa ter usado esse método meio radical Mas foi necessário As cabras aquáticas As aquacabras Galera Vamos observar como A crocantinha Lida no novo lar dela Nossa Ela deu uma virada brusca A crocante Mas Vindo Pelos ares Galera Vou conseguir O Último Penúltimo Bicho Desse vídeo E Já Vou Galera Estou de volta Com o carnotado Na palma Na minha mão Definitivamente Galera Aconteceu um incidente Vocês não vão muito acreditar Tá vendo Que o cercado do Tirano Tá vazio Então O acrocantou Aproveitou Que o meu tirano Tava sedado E matou ele Dá pra acreditar Nisso Galera Ele matou Meu tirano Saur Sedado Mordeu o pescoço Dele Tchau Ele matou O chomper Assim Fácil E agora Vai custar Oito mil Enfim Tá liberado Carnotau Ele é meio Escandaloso Ele é meio Estou É Então O nome Ele Vai ser Brutus Brutus, vamos Nossa, ele dormiu Legal Ae, vamos lá galera Voando toda a velocidade Ok, vamos descer Ele tá acordando, não Ele levantou pra dormir de novo Vocês viram galera Ele levantou pra poder dormir de novo Ele, não, não vou dormir Ah Dormindo, né Foi isso que aconteceu Agora há pouco Eu sei O caminho pra incubadora Não foi Procedido, né Ele ficou parado do nada, eu cortei o caminho Mas não Aqui Bola Prontinho Beleza Tomara que o Senhor Brutus goste Galera Tem uma informação importante O Carnotauro Eu acho que ele ficou no Brasil também Galera Eu acho que ele é um dinossauro BR Também É campo de sequer, é campo de sequer É campo de sequer, é campo de sequer Um pouquinho Aí Nossa Ele não ficou satisfeito Nossa, ele quer mais campo que isso? Como? Galera Eu vaziei todas as árvores Do cercado E ele ainda tá querendo mais campo Como eu vou arranjar tanto campo assim? Ui galera Enfim Eu vou Eu vou tentar satisfazer essa criança O mais O mais rápido possível Mas bom galera Então Vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esqueça de me deixar o seu like Favorito Ou compartilhe com seus familiares Amigos Colegas Todo mundo Que você acha que vai gostar do nosso canal E dos nossos vídeos E galera Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não está recebendo Aviso sobre os nossos vídeos Basta você clicar no sininho Que está ao lado do botão inscrito Na página principal do canal Assim você se grau Aviso quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fuuui Tchau 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 Tchau